A CIDADE NO BRASIL Manchada de sangue. O lobo negro escraviza crianças. Sim. E as vende para os irmãos Mamushi. Cadê ele? O campo dele é por aqui. Mas está cheio de mongóis. Então morrerão com ele. Sou eu quem deve matar o lobo negro. Tive a chance há muito tempo. Mas... não consegui. Posso ajudar. Com um ataque direto. É bom que ele veja. Quero vê-lo impotente. Paralisado. E verá. Quando acabarmos, Altan será o próximo. Por aqui. O mongó. Se ele nos vir, vai avisar os outros. Deixe comigo. O mongó. O mongó. do lobo negro é pelas árvores. Na costa. Vamos. Você conhece bem esse lugar. Taka e eu viemos aqui depois que saímos de Arikawa. Achei que fosse um refúgio. Mas me enganei. Taka e eu viemos aqui depois que saímos de Arikawa. Arum. 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 O que? Arum. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não vejo o lobo negro. O covarde deve ter fugido. Ele não pode fugir. Espere. Aquele navio mongol na costa. Ele pode estar dentro. Podemos usar aquele bote. Rápido. Cadê ele? Os gritos dos mongóis vão atrair ele. Ele não vai fugir. Vámonos! Não sei o que acha que eu fiz, mas o Altan me forçou. Escraviza crianças! Não! Faz isso há 20 anos! Você capturou Taka e eu. Nos vendeu pra fazenda dos Mamushi. Taka... Ele era o meu favorito. Mas pelo que me lembro, foi você que o trouxe. Eu não sabia. Yuna, é com você. Você está bem? Vamos sair daqui. E queimá-lo. Altan vai entender o recado. Será forçado a agir. Jin. O que o Lobo Negro disse é verdade. Como assim? Eu o conheci em Otsuna. Ele me ofereceu comida e um lugar pra ficar. Perguntei se podia trazer meu irmão. Ele nos embebedou. E então... Taka não lembra. Mas eu lembro. Eu congelei. Podia ter matado ele. Salvo Taka. Mas estava com tanto medo. Não é culpa sua. Graças a você... Outras crianças não sofrerão. Preciso de um tempo. Vou pra pousada. Nos vemos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.